Na contramão do desemprego, o número de vagas para estágios no mercado de trabalho cresceu 4% neste ano em relação a 2015. A crise econômica e o corte de gastos nas empresas explicam isso. Stephanie é assistente administrativo e hoje está no quarto período de jornalismo. Há seis meses, conseguiu uma vaga no setor de marketing neste shopping na zona centro-sul da capital. Ela garante que põe em prática tudo o que aprendeu nos dois cursos. Já ajudou bastante por conta da comunicação e pelas experiências anteriores dentro do curso e dentro do mercado de trabalho mesmo. Se depender do esforço e da habilidade da estudante, logo logo vai ser efetivada. Eu como profissional, eu me vejo sempre progredindo mais e mais, indo em busca de coisas maiores. Segundo as instituições que recrutam para estágios e empresas, aqui em Manaus existem mais de 1.600 estagiários no mercado de trabalho. E em 2016 as vagas continuam a crescer 4% a mais que no ano passado. No ranking das cidades que mais empregam estagiários aqui no Amazonas, aparecem Manaus em primeiro lugar, seguido de Presidente Figueiredo e em terceiro Parintins. As áreas com maior número de vagas são administração, direito, serviço social, ensino médio e ciências contábeis. Este coordenador de estágios explica que esse aumento no número de vagas foi por causa da crise econômica. As empresas hoje buscam muita redução de custo. Ela atua em reduzir custos em serviços, terceirizados. Então acaba que o funcionário é dispensado, mas ele tem que manter a mecânica do negócio funcionando. Então elas estão optando pelo jovem aprendiz, pelo estágio. Mas para o estudante garantir a vaga não depende apenas de um simples cadastro nas agências. Nós fazemos uma pré-seleção que envolve português, matemática e redação, justamente pela alta demanda de alunos que procuram estágio. Então a gente tem que fazer um pré-filtro para encaminhar os melhores para a empresa. Então fica a dica para os telespectadores que estudam em português, matemática e redação. Esse empresário abriu um restaurante ciente da economia retraída e preferiu contratar oito estagiários de gastronomia em vez de profissionais. A estratégia é boa para ele e também para os estudantes que desejam ingressar no mercado. Para eles é bom, para nós aqui do restaurante é muito bom também. E melhor ainda para o público, que vai ter pessoas, futuros chefes, eu garanto, futuros chefes lhe servindo como garçom, lhe servindo no balcão, preparando sua comida, pessoas de alto gabarito, altamente capacitadas. As bolsas no Amazonas variam de R$ 470,00 a R$ 520,00 para estudantes de nível médio e para acadêmicos de R$ 680,00 a R$ 900,00. Dois dos oito presos da Operação Chimbó deflagrada esse mês pelo Ministério Público Estadual em Santa Isabel do Rio Negro foram soltos nesta quinta-feira. Regina Flávia, esposa do prefeito da cidade e o secretário de obras, Carlos Augusto, foram liberados pela Justiça por excesso de prazo. O grupo foi acusado de desviar mais de 10 milhões dos cofres da Prefeitura de Santa Isabel. Os demais acusados estão em Manaus à disposição do Ministério Público. E na manhã de hoje, mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro foi interditado para obras na via. Os detalhes sobre este assunto com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Priscila. Devido às obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, o trânsito no local foi mais uma vez alterado. Uma faixa da via no trecho da esquina com a rua 24 de Maio foi interditada. O asfalto do trecho vai ser retirado para implantação de novos paralelepípedos. Por isso, a circulação de carros está proibida. O trabalho vai ser dividido em duas etapas e a duração estimada para a conclusão das obras é de 10 dias para cada trecho. O condutor que acessava 24 de Maio para chegar à Avenida Getúlio Vargas terá que seguir pela Eduardo Ribeiro e pegar a rua 10 de Julho. E para chegar a 24 de Maio, a opção é utilizar a Saldanha Marinho e a Barroso. Por enquanto, ainda não há previsão de conclusão de toda a obra de revitalização da Eduardo Ribeiro. Eu volto com você ao estúdio. A zona rural de Manaus é o local onde ocorre 90% dos casos de malária. Por isso, hoje, a Secretaria de Saúde do município realizou uma ação na comunidade de Fátima, uma das que mais registram casos da doença. Tassiane mora aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Ela cuida da filha Stephanie de 3 anos e de outro menino. Trabalha perto de casa. Seria tudo bom se não houvesse aquela época do ano em que os mosquitos invadem o local. Ela já pegou malária três vezes. Uma quando estava grávida. Muito ruim, porque a gente fica com febre direto, né? É muito ruim. Eu estava grávida também, eu sentia muita dor e não podia também tomar despirona, né? Assim, por causa do bebê, que também era novo, né? Minha gravidez era de um mês. Pois é, e casos como o da Tassiane são comuns. A zona rural é o que representa 90% dos casos de malária aqui na capital. São 189 casos só aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Em números, a comunidade só perde para o ramal do Brasileirinho, que tem 20% a mais de registros da doença. Manaus registrou 8.500 casos, 54% a mais que 2014. No estado, já ultrapassa os 10 mil casos. E para auxiliar a população, principalmente quem mora nas áreas mais distantes, a Secretaria de Saúde do município trouxe de balsa esse trailer. Nós colocamos agora mais de 40 veículos nessa ação, reforçamos o pessoal e estamos chegando aqui com as unidades móveis de diagnóstico precoce. O importante da malária é saber logo que é malária para iniciar o tratamento imediatamente. A ideia é ajudar pessoas como o seu Fernando. O aposentado já pegou malária nada mais, nada menos que 45 vezes. Ele quase morreu por causa da doença. Eu senti aquele frio, né? Aquele sol que me queimando, né? Aí eu achava que era malária, eu corria pro posto de saúde, ia fazer lâmina, dava malária. O famoso teste da lâmina já é comum para moradores daqui. Por isso, dona Deuzuita foi a primeira da fila. O sintoma dela é, primeiro, o frio, febre, dor de cabeça. Teve um ano que ela me pegou três vezes durante o ano. E a aposentada ainda fala como se previne para o mosquito não invadir a casa dela. Tudo é em tanque, mas só que eu encho meus tanques e fecho. Tudo fechadinho, tudo limpinho. Já o seu Ribamar tá com dor no corpo, cabeça e febre. Veio saber se é malária. Umas dores. Aí eu vim furar o dedo pra ver se alguma coisa tá... Já pegou malária antes? Não, nunca. A CENSA aponta uma redução de 20% de janeiro a abril deste ano. Os agentes da Secretaria também deram orientações aos moradores. Essa unidade móvel de diagnóstico deve passar na próxima semana por outros locais da capital. Esporte. Agora à tarde, nadadores de quatro estados caíram na água para a disputa do Torneio Norte de Natação. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Walter Frota. O 22º Campeonato Interclube de Natação realizado aqui em Manaus iniciou nesta sexta-feira com cerca de 170 atletas vindos dos quatro estados aqui do norte. Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará. Aqui ao meu lado está o professor Boutinho. Qual o objetivo dessa competição, professor? O objetivo principal é difundir a natação na região norte, que a gente é um pouco carente, e assim elevar o nome do norte a um índice técnico no Brasil. O nível está bom, nós temos nadadores, inclusive a competição serve como seletiva para o norte-nordeste, que vai ser realizado em Fortaleza, de 1 a 3 de julho. Lembrando que as competições que iniciaram nesta sexta-feira vão até sábado, mas fazendo parte da programação da Federação Amazonense de Desporto e Lazer, irá encerrar no domingo, 8 da manhã, na Ponta Negra, com a Maratona Aquática. Voltamos ao estúdio. Hoje encerra a Semana do Museu. E você sabia que Manaus possui 23 museus? Fomos aos mais famosos deles, o Teatro Amazonas e o Palacete Provincial, viajar um pouco pelo tempo e também aprender sobre a nossa história. Basta entrar no Palacete Provincial para começar a respirar um pouco de história. É sempre bom conhecer como era a nossa cultura passada e saber como ela veio se transformar até agora. É ótimo a gente estar aprendendo coisas novas, descobrindo novos instrumentos e tudo mais. Eu acho que é bem satisfatório. O famoso prédio do Palacete Provincial, que por mais de 100 anos foi quartel da Polícia Militar, abriga hoje cinco museus e guarda mais de 140 anos de história. O Palacete Imperial torna-se um grande centro da cultura do Amazonas, porque quando você viaja, você quer chegar num lugar e conhecer a cultura. O que a gente faz quando a gente é turista? A gente vai nos museus. As riquezas estão em cada detalhe. O mais famoso dos museus é o Tiradentes. Aqui estão as armas e a mobília original da época, quando o Palacete era quartel da polícia. O Museu de Numismática guarda coleções de valiosas moedas da Grécia Antiga, do Império Romano e do Brasil, Colônia, Império e República. Aqui também é possível viajar pelo tempo através da fotografia. O Palacete Provincial foi restaurado em 2009. Nos corredores, algumas obras, como o famoso São Jorge, de 1945, e este quadro de Dom Pedro II, pintado na França em 1869. Espero que as pessoas se interessem mais pelo nosso patrimônio, pela nossa história, porque é a nossa riqueza, é o que nós temos, é o legado que nós temos e é o que nós poderemos deixar também para as próximas gerações. O Palacete Provincial é apenas uma das heranças do Centro Histórico de Manaus. Manaus possui 23 museus. O maior e o mais famoso deles é este aqui, de 120 anos, o Teatro Amazonas. Nele está guardado um dos maiores tesouros da história do Amazonas. Quem não se encanta em ver a sala de espetáculos, o Salão Nobre e as belas pinturas do teatro? Um mergulho no período da bela época. A gente pode dizer que todo o teatro é um grande museu, mas não somente um museu entendido na acepção de algo antigo, mas ele é um museu vivo, porque a história dele atravessa todo esse período. Na semana passada, o Teatro Amazonas foi eleito a sexta maior atração turística do Brasil. E quem visita, aprova. Eu vim ao teatro, eu era pequena, então não tinha mais lembrança de como era, né? Mas hoje estava pelo centro e pude entrar, fiz essa visita, foi muito interessante, foi muito bom. Conhecemos alguns pavilhões do Teatro Amazonas, a história daqui do teatro, como foi que fundou, como foi que ele surgiu, muito legal. Toda a história contada nesses museus está disponível ao público que pode aprender um pouco mais da cultura local. O Palacete Provincial abre para visitação de terça a domingo, a partir das nove da manhã. A entrada é gratuita. Já o Teatro Amazonas, o campeão de visitas, funciona de terça a sexta. E quem nasceu aqui no estado, não paga entrada. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.